Sacando purificação, ele já começa o saque batendo na rede, vem para o trabalho do ataque no Rio de Janeiro Essa bola na saída e já deu uma defesa sensacional no fundo O levantamento do Bruninho, a primeira bola que cai É ponto para a equipe do Rio Saque do Bruninho, vem num tático, passe na mão do Murilo, bola espetada na rede, vem Rivaldo, ele carrega O bloqueio amorteceu, Bruninho, bola chutada de meio Lucão, mais um ponto dele, é o terceiro do Rio, que vai abrindo 3 a 0 Ele força, Alain, Murilo, bola de meio fundo para finalmente o Campinas virar essa bola Diogo Essa opção do Marcos Pacheco pelo Diogo também, Renato, tem uma equipe mais ágil, que ataca com mais velocidade O passe chega um pouco mais na mão e a vibração do Diogo Tem também a experiência do capitão André Heller, né, também na reserva e agora um grande saque do Rivaldo Marca o segundo ponto Rivaldo, estava com dificuldade numa bola, né, para atacar Já começa a aparecer então no fundamento o saque O problema do Orestes, que passou para cirurgia no ombro, dificilmente vai voltar na Superliga E tem a volta do André Heller, né, primeiro jogo do André Heller nessa Superliga E agora um bloqueio espetacular ali do Campinas Para marcar o seu terceiro ponto O bloqueio bateu e a bola foi para fora, por isso a inteligência do Renato Sacando o Lucão Grande nome do jogo até aqui Que pancada do Lucão e a bola saiu por muito pouco Na confirmação do árbitro, né O Flávio Campos deu bola fora E a bola foi dentro, Carlão Muito dentro Campinas ganhou esse quarto ponto de graça Vem Théo, subiu muito para botar no chão E sobre esse tipo de erro também, é mais do auxiliar As bandeirinhas que estão ali para auxiliar os dois árbitros Fica difícil, uma pancada muito forte Eu vejo diferente, eu vou marcar Mantém quatro pontos a vantagem e o Rio Aí o Rivaldo Foi para cima do Dante Bruninho, bola chutada no meio fundo com o Thiago Alves Nem deu ali para o bloqueio Essa é uma bola, falar um pouco desse entrosamento O que o Bruninho fazia muito com o Thiago Alves nos Florianópolis Tem que ter muita atenção porque é uma bola muito veloz Parecida também com a do Diogo do Campinas Gustavão, nem precisou subir Dante, na mão, Bruninho Bola para o Thiago, o Thiago buscou de canhota Murilo no levantamento, vem pancada Diogo ficou na bola lá no fundo Bruninho, bora sensacional Segue o rali porque o Rivaldo ia buscando Mas não, para o arbitragem Tem vazio por baixo Por isso, ponto para o Rio de Janeiro Marquinhos Pacheco fica inconformado 17 para o Rio 11 para o Campinas Aí o Rodriguinho vem no tático Passe do Thiago Alves Chegou na mão do Bruninho De novo para o Thiago Bloqueio, pegou Rivaldo e purificação Vem contra-ataque Campinas Alan, para Rivaldo Tentou no corredor, Mário Júnior estava esperto Bruninho, bola chutada para o Thiago Era difícil, o Thiago salvou Sensacional, Thiago Alves Rodriguinho, pancada no fundo da defesa Trabalha esse contra-ataque O Rio vem, Thiago Alves para carregar no bloqueio O ponto é sensacional Rodriguinho para a Rivaldo Uma pingada Não caiu E agora sim marcou a arbitragem É ponto do Campinas O ponto mais longo e disputado do jogo até aqui Lindíssimo o Rally As duas equipes muito ligadas Recuperações importantes E fica a reclamação ali Vamos ver na repetição Olha aí Essa recuperação do Thiago Alves Categoria A bola tocou assim Ficou a reclamação do Mário Júnior Mas tocou no chão Riad Passe na mão do Rodriguinho Bola na entrada E aí no corredor Ficou fácil, né? Para esse ataque aí do Renato Categoria do Renato Quebrando A sequência, né? Não enfrentando o bloqueio Tem que ser assim Tem que tentar fazer a defesa trabalhar A gente já viu a dificuldade do Tel Estava um pouco em pé Deu uma passada para trás Tem que quebrar o ritmo de ataque Modificar Para tentar fugir do bloqueio do Rio de Janeiro O líder invicto O único time invicto até aqui Tem a condição de fechar agora Aí o passe Chegando na mão do Murilo Chamou o Yurkin No fundo Bloqueio Pegou Bloqueio de Riad E o Rio de Janeiro Comemora A vitória no primeiro set 25 a 18 Mais um ponto de bloqueio do Rio Ponto de Riad Rio na frente Rio de Janeiro 1,7 a 0 O time ou seja A gente está podendo observar aí Um grande confronto Bola na diagonal Primeiro ponto do segundo set Do Campinas Diga ali E o Rodriguinho sacou o passe Não saiu tão bom para o Bruninho Ele arrumou essa bola para o Tel E aí vai muito também da qualidade Do Bruninho Deixou o oposto Com o trabalho só de soltar o braço Bloqueio já estava quebrado Aí Dante Ele força E o ponto é do Rio Invasão por baixo do Rodriguinho Informação do repórter Alexandre Oliveira Deu uma invasão ali O árbitro O Rio já passa Olha o Rodriguinho ali O pé esquerdo escapou um pouco Né Carlão Ele entrou com muita vontade E perdeu Isso às vezes acontece com o levantador Aí o purificação Vem de pancada Mário Júnior Bruninho Distribuiu no meio Essa bola para Lucão E ele não desperdiçou o ataque Quinto ponto do Rio Já dele Aí o Renato Passe do Dante na mão Do Bruninho Ficou meio que difícil Para o Riad Mesmo assim Ele buscou a bola Sem força Passou pelo bloqueio Esse também foi um pouco De falta de atenção Da defesa Apesar O segundo ar do Gedial Ter marcado A invasão Toca no bloqueio Do Gustavão Ele estava sozinho Os ponteiros Têm que fechar Para tentar pegar essa largada Riad Passe do Gustavão Murilo Bola espetada Para ele mesmo assim Deixou em totais condições Para o Diogo Nessa bola de entrada de rede Primeiro excelente passe Do Renato Bola na mão do Rodriguinho Acelerando Está com o Bruninho Teoricamente Bloqueio Mais frágil do Rio Diogo trabalhou alto Muito bem Quarto ponto Do Dante na partida Ele que sacou O passe chega na mão do Rodriguinho Distribuiu bem Com purificação E aí o Bruninho Bola na mão Era uma bola Daquelas que você imagina Que é perdida O Bruninho tentou Facilitar o máximo E ele tem uma qualidade Indiscutível Categoria do Bruninho Uma bola muito difícil Ele conseguiu acelerar Quebrando completamente O bloqueio do Campinas E o décimo ponto Do oposto do Rio de Janeiro O maior pontuador da partida Aí o Rivaldo Passe do Dante Para o Bruninho Bola chutada no meio E agora sim Gustavão Fazendo valer O Gustavão Os seus 2 e 15 Ele contra o Tel Aí deu um equilíbrio Já no saque O Campinas Já trabalhando o bloqueio Fazendo o Rio de Janeiro jogar Continua sacando o Rivaldo Foi buscar o Campinas 12 a 12 Dante Bruninho Chama o Tel Renato Encaixa o bloqueio Do Campinas A porta está trancada Que bloqueio do Renato Perfeito Em cima do oposto Do Rio de Janeiro Tacou para baixo A mão esquerda do Renato Voltada para dentro Campinas que tem o saque Aí com Um dos seus centrais O Gustavão 2 e 15 Que bola sensacional Esse é um saque Que nenhum jogador Que está lá Posicionado Para recebê-lo Gosta Olha como ela vem fazendo curva No meio do caminho Ficou ali o Dante O Mário Júnior O Dante Estava um pouco mais adiantado O golpe de vista Que não funcionou Purificação Bom saque Dante Trabalhou o passe Bruninho Que pancada Na diagonal Do Thiago Alves Era o que o Marcelo Havia pedido Uma bola E nós estamos no jogo Disse o técnico do Rio No meio do banco O Thiago Alves Já com a disposição Total Sem chance Para o Renato No bloqueio Muito menos Para purificação Na defesa Já sacando O levantador Do Campinas Dante Bruno Bola para Lucão Bola para fora Erro de Lucão No ataque O Campinas Apesar da reclamação Do Marcelo Francoviar Aqui dos jogadores Do Rio O Campinas Vence o segundo sete Por 27 a 25 Empata o jogo Tudo igual 1 7 a 1 Então nós vamos Para o início Do terceiro sete Com o saque do Campinas E aí o Bruninho Já chutando Essa bola de meio Com o Lucão Ponto do Rio Gustavão Gustavão com 2 e 15 Bola que ele Bola que ele Complicou Totalmente fora de posição Reage Saltou para um Possível esquerdo Saiu Para a bola Na ponta Guilherme Velocidade do Rivaldo E aí o Jurkin Vem o Rio É um início O Rio de Janeiro No quarto sete Voltou como no primeiro Muito concentrado Bloqueio funcionando Muito bem Mais uma vez Amorteceu ali O Riad E o contra-ataque Fulminante Do Thiago Alves O Gustavão E aí vem Bruninho Para forçar Alain Passe na mão Do Murilo Atrás Thiago Alves Bruno Bola no meio Bola sensacional Para o Lucão E esse é o Bruno Que linda bola Ele já sabe Já vem Lucão Veio com tudo Não digo Foi nem um tempo atrás Foi uma chutada Para trás Aí a Vera Morsa É o ícone Do voleibol Dos anos 80 A seleção brasileira De vôlei E o Bruno é filho Não poderia ser diferente Fim da Mojangaba E Florianópolis Fechando esta sétima rodada Ataque em diagonal Agora do Renato Uma coisa Um fundamento Que tem muita relação Obviamente Com a defesa É o bloqueio Quando ele está funcionando A defesa do Rio Toca em todas as bolas A gente vê aí Mesmo subindo Essa do Dante Mas estava ali Olha só como Carregou o Lucão Para acertar o saque Ponto de saque Do Rio de Janeiro 19º ponto Nesse quarto sete A bola foi muito dentro Hein Carlão Impressionado O time do Rio Renato Aí o Bruninho Na distribuição Bola no bloqueio Acabou o sete Vitória do Campinas Numa reação Sensacional Bloqueio do Gustavão Para empatar o jogo 26 a 24 Tudo igual 2 a 2 Quando o Rio Tinha 3 pontos De vantagem E vamos Para o tiebreak E aí vamos então Para o tiebreak O set mais curto Saque do Rio Com o Riad O passe já vem ruim Ali para o Murilo Ele levantou no Jurkin O bloqueio Amorteceu Murilo Bola na saída Para o Rivaldo Bola para fora Vai sentindo Toda essa pressão Do torcedor Ele carrega A bola tocou E quase caiu Vem Rivaldo Ataca no fundo Da Silva Para a defesa Vem para ele Da Silva Pancada que estoura Lá nas mãos do Diogo Rodriguinho Para Rivaldo O bloqueio Pegou E essa bola Não caiu Faltam adjetivos Viu Carlão É o jogo Dos lances Impossíveis Olha isso aí Defesa do Rodriguinho Depois Bruninho Tentando recuperar Bolas impossíveis Lindíssimas Estão acontecendo Na partida de hoje O Campinas Com a bola do jogo Para derrubar O último invicto Uma partida Sensacional A tensão No rosto Do Marcos Pacheco E também No do Manos Tudo nas mãos Do Riad Ele nem força Aí vem Murilo Bola trabalhada Para Diogo O Campinas vence Uma vitória Que tem A marca Do técnico Marcos Pacheco O Campinas Derruba O último invicto Faz 3 7 a 2 25 a 18 Para o Rio No primeiro 27 a 25 Campinas no segundo 25 a 21 Rio No terceiro set E a reação Do Campinas Fazendo 26 a 24 15 a 11 Não temos mais time invicto Nesta Superliga Masculina Uma aula de voce